E aí tudo bem, sou o Bruno Coi, sou o youtuber aqui de Arraio do Cabo E hoje a gente vai dar um pulinho aqui na Praia Grande que está perfeito E coisa mais linda do mundo E no caminho vou dar bastante dica Bora lá ver isso tudo? Simbora pessoal Bora lá Dar um pulinho ali na Praia Grande que está a coisa mais linda do mundo Vou mostrar um pouquinho pra vocês como ela está Que eu já dei uma olhadinha de manhã A gente está perfeição, sem onda Clarinha, só não sei se está quentinha Vamos dar um pulinho lá Mostrar essa balazura de água para vocês Simbora, aqui ó, dá pra subir aqui Vai lá, dá na calha lá Que dá lá no deck dos pescadores Na janela do paraíso E aqui A gente vai dar bem na orla da Flávia Alessandra Aqui de Arraio Se você não sabe A Flávia Alessandra É aqui de Arraio Na verdade falam que ela não é de Arraio Mas a família dela toda aqui é de Arraio E Essa orla aí foi uma homenagem A ela Flávia Alessandra, artista global Bora lá gente, vamos chegar aqui Sabe lá, sempre tem coisa Bastante coisa para comprar aqui do lado Hoje, terça-feira Vamos ver aí Como está a praia, se ela vai estar cheia ou não Esses dias deu uma diminuição de pessoas né Quanto das voltas às aulas Mas já está começando a encher novamente Quanto do carnaval Carnaval chegando aí Cidade fica bem cheia Viu? Então vamos lá Ó gente, quem quiser eu ainda tenho Eu consegui três vagas para carnaval hein Manda mensagem aí para mim Correndo que duvido você achar agora Com um precinho bom hein Consegui três casas com um precinho ótimo Mas minhas eu não tenho mais não Já estão alugadas faz tempo Mas Arranjei três Aí kitnet Que cabem até cinco pessoas cada Para Para o carnaval Vai estar o número aí Manda aí Beleza Ó Que belezura dessa água aí Ó Tá muito bonito hein gente Vamos falar Tem que estar bem cheia a praia Mas ó Eu estou vendo quase ninguém Dentro da água Então a água deve estar um gelo Nossa senhora Olha que beleza que tá ali ó Tá bonito pra aquele canto ali Ó Embetiva aqui ó Dá pra ver bem Vamos lá Hoje só não vou botar o pé na água Vamos ver se eu coloco a mão na água Eu já estou de tênis gente Eu tive que vir de tênis E aí não vou conseguir botar o pé na água Vamos ver se a gente coloca a mão ali Pra ver a temperatura né Tem que passar a temperatura aí pra vocês De como que tá Bora descer aqui As escadinhas aqui Da praia grande Lembrando gente Aqui ó Muito importante No finalzinho dessas escadinhas Tem que manter duas plaquinhas ali Vocês vão ver agora E tem mais ali ó Tem até botaram mais plaquinhas ali Por conta da O pessoal da Resex né E aí ó Tem uma aqui falando Nonimente de gavotinhas tá Aí você leva a multa Se alimentar E também Aqui ó Aqui estão aí Da corrente de retorno Importantista saber isso Viu Tem vídeo meu falando Olha Coisa linda as fotos Olha Pesca tradicional Beleza natural Colagem arraial Tudo pela Resex aí Cetáceos que são as valesas golfinhas Pesquinha da praia grande Tô óbvio demais gente Agora não sei o que que deu na minha cabeça Divide tênis pra praia Mas tá bom Acho que eu tô ficando meio Biruto das ideias Bora lá Gente que tá paradinha tá hein Tá uma beleza Pra cá ó Não tá tão bonito Mas daqui pra lá ó Nossa ela tá muito clarinha Será que ela tá quente? Eu tô vendo muita pouquinha gente Dentro d'água né Bem tomara né Na chegadinha aqui E o Vieira Gente se puder já Compartilhar esse vídeo Pra outros amigos seus Pra me ajudar Também comentar Alguma coisinha aí embaixo E dar aquele like Agradeço muito viu Olha como tá linda E aí gente E tamo chegando A melhor época de Arraio do Cabo Que é aí março Março e abril São as duas melhores Dois melhores meses De Arraio do Cabo Que realmente é um espetáculo Aqui olha gente Que água linda Tá show de bola Olha Vai ser difícil Eu só vou botar a mão aqui Mas vamos tentar Simbora gente Dei um jeito Tirei o tênis Agora vamos botar o pé Nessa água aqui Que eu tô aí curioso Pra saber se ela tá quentinha Ou não hein Ah gente Tá muito boa A água tá muito 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 boa Gente dá pra ficar aqui O dia inteiro Nessa água curtindo Além de tá cristalina Ela tá quentinha Quer dizer Quentinha não Vamos lá De 0 a 10 Ela tá aí Em torno de 6 De temperatura Então a temperatura aí Muito boa 6, 7 Vamos botar 7 Olha que água Realmente é um espetáculo Hoje a Praia Grande Hoje a Praia Grande É de você ficar aqui O dia inteiro Curtindo E hoje pelo visto Vai ter pôr do sol Porque tá sem Tá sem nuvem pra lá Então vai dar pra curtir Um pôr do sol aí Então aproveita A Praia Grande Assim Quentinha Paradinha igual uma lagoa E cristalina Você sabe que é difícil Então Não se esqueça Venha pra cá Se estiver por aqui Por Arraial Porque a Praia Grande Muda toda hora Qualquer coisinha Ela muda E aí começa a vir onda E aí lascou-se Vamos indo aqui O pessoal fazendo stand up Lá no cantinho Aqui esse cantinho Fica bem mais vazio Como vocês sabem Agora gente Esses dias Vai ser mais ou menos Isso daqui A quantidade de pessoas Aqui na praia Vai ser mais ou menos Dessa quantidade de pessoas Depois no carnaval Vai aumentar bastante Carnaval enche bastante Aqui na cidade Tá E Depois diminui novamente Por isso que março É uma época muito boa Também Assim realmente É a melhor época Assim Em relação a água E a posição do sol São perfeitos Fica a água do Turquia Em quase todas as praias Daqui da cidade Então Em relação a água e sol Março é a melhor época Inclusive também Que já diminuiu A quantidade de gente Então você não pega Aquela praia tão lotada Ainda tá bem quente Então Aí você vai pegar Aquele solzão Bom ainda Então Dá pra gostar demais Mas tem um banco de areia Aqui ó Não sei se dá pra ver Aqui ó Tem um banco de areia Aqui ó Grandão Que tá indo lá Até os 10 pescadores Ali Gente Que água né Que água Hoje os quióxicos ali Não tão abertos Só os quióxicos ali Mais pro meio da praia Mas esses do cantinho Que é o quióxico É O cantinho do caribe ali Que eu fico sempre Que eu falo aí com vocês Ele não tá aberto hoje Mas Final de semana aí Tá sempre aberto ali Gente que espetáculo De água aqui nesse cantinho Tá um espetáculo mesmo Tá show de bola Ó pessoal Hoje tá bom mesmo De andar de caia Stand up e caiaque né Porque tá sem vento Sem onda O ruim é quando tá com vento Com onda Que aí é difícil Até de De atravessar assim Com o vento Vai te levando Não é bem difícil Tá Aí já Aí já rema Aí já força no braço Pra remar É gente Papai do céu Foi muito Gosta muito Dessa cidade Olha Que paraíso Gente Que paraíso Dá vontade Eu sinceramente Fico com vontade De ficar aqui ó O dia inteiro aqui Com esse pé nessa água aqui Curtindo Aí gente Lá em cima Tem a janela do paraíso Que eu não digo Que tá caindo lá O negócio da janela do paraíso Aquela casinha lá em cima Ela tá caindo Que é uma Ali é uma casinha De motor Antigo da Alcalis Que Que foi desativada Muito tempo atrás A Alcalis é uma empresa Que fazia barrilha E sal Aqui na cidade Que há muito tempo atrás Foi desativada Só que ainda ficou ali A casa de máquina Onde hoje em dia O pessoal usa Pra tirar foto Só que tá caindo né E aqui embaixo É onde fica o deck Dos pescadores O deck dos pescadores O pessoal tira bastante foto Inclusive eu tirei Até com a Marcele Não sei se você viu aí Ó Lá no Instagram Segue lá gente Esse daqui ó Esse link aqui Arroba Raial do Capique É o meu Instagram Então me segue lá Também Olha aqui a guanquinha Isso que eu falo Os cantinhos são os melhores Olha Que perfeição Da natureza Pode falar hein Você queria tá aqui Queria tá curtindo aqui Esse calorzinho Aqui dentro dessa água Pode vir Pode vir Ainda dá tempo Pegar aí massa Aí as águas De massa As águas de massa Cheio de peixinho Aqui ó Tá lotado de peixinho Aqui vamos ver se dá pra filmar Olha Lotado de peixinho Eu vou dar uma bolinha Lá em cima Pra mostrar essa água Aqui também De cima pra vocês Bora lá Hoje a maré Tá baixinha Então tá dando pra curtir Legal Ai Aqui só ruim É Vi descalço Aqui nessa parte Aqui Que pega um pouquinho Caso das pedras Aqui ó Descalço É brabo Mas vamos lá Dá pra ir Dá pra ir Chegando aqui Olha Ai gente Vamos lá Pedacinho do paraíso Olha o pessoal Vindo nas pedras ali Bom demais Bom demais Tá perfeita pra grande Uma ótima dica aí Pra esses dias Aqui em Arraial do Cabo Mas e aí Gostou do vídeo de hoje? Se gostou já curta Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificação Pra estar fazendo de tudo Que rola aqui em Arraial E pegar dicas Sensacionais como essa Tá bom? Te vejo no próximo vídeo E fui! Tchau Tchau